O que você tinha? Eu estou na elite Como? Eu estou na elite Tinha o que? Eu estou na elite Não conseguia andar? Sim Anda agora, anda agora Oh, levanta para o seu amulete, levanta Pega assim, vem Oh Jesus, vem Jesus Cristo, é um beijo Ante, hoje, eternamente Vamos andar, vamos andar Com quem você veio aqui hoje? Com a mamãe Chama sua mãe aqui, chama a mamãe Mamãe Você é a mãe dele? Sim O que ele tinha? Eu estou na elite Está feliz agora que ele está curado? Sim Diga obrigado Jesus Obrigado Seja abençoado Veja no chão, veja no chão Professor Ande, vai Venha mamãe, amãe venha Vai com ele Vai com ele andar sozinho Vai com ele Vai com ele Amém 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 Legenda Adriana Zanotto